Na grave crise humanitária provocada pela Covid-19, tem sido evidenciada a importância do trabalho e empenho de muitas cidadãs e muitos cidadãos para enfrentar e minimizar as consequências da pandemia. Há, naturalmente, quem se tenha colocado na linha da frente e, por isso, merece natural destaque a saber. Desde logo, todos e todas os profissionais do Serviço Nacional de Saúde que tudo têm feito e conseguido para que não ocorra o colapso do sistema. Profissionais das Polícias, dos Bombeiros, do Exército, do Ensino, cuidadoras e cuidadores, voluntários e voluntárias. Profissionais do setor de higienização das instalações com particular incidência no meio hospitalar. Profissionais da rede essencialista de lares, residências, sénias e outros equipamentos do género para acompanhar e monitorizar a situação dos seus utentes. Profissionais das Polícias, trabalhadores e trabalhadoras das plataformas logísticas, dos transportes, das empresas relacionadas com os fornecimentos de vária ordem, desde produtos farmacêuticos e alimentares aos serviços de gás e eletricidade, que têm vindo a assegurar respostas às necessidades dos cidadãos e dos cidadãos. Profissionais das Polícias, investigadores nacionais e empresas que têm imposto a sua perícia e conhecimento ao serviço de toda a comunidade para estudar e projetar soluções que rapidamente sejam disponibilizadas para a utilização imediata, exemplos dos ventiladores C&A Matozinhas. Trabalhadores e trabalhadoras da Câmara Municipal da Maia e das empresas municipais, pela capacidade de adaptação às novas formas de trabalhar, permitindo responder superiormente às necessidades das e dos municípios. Por tudo o que está dito atrás, a Assembleia Municipal da Maia, reunida na segunda sessão ordinária de 25 de maio de 2020, delibera louvar e reconhecer o alto valor do serviço e esforço prestado à comunidade por todas e todos que têm estado na linha da frente no combate à presente crise humanitária. Este voto de lavoura, a ser aprovado, deverá ser remetido para a Câmara Municipal, Presidência e Assembleia da República, bem como todo, para a comunicação social. O Grupo Municipal do Logo Esquerdo.